Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo pra você as melhores dicas de trade pra você ganhar coisas no FIFA Ultimate Team Hoje é sexta-feira pra venta dia 15 de janeiro de 2021 E nós tá como? Nós tá aqui analisando o mercado e mostrando pra você o que aconteceu Nesse mercado muito louco no Ultimate Team das 15 horas até agora Pra você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar desse vídeo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais Rapaziada, como prometido, aqui está o nosso novo formato E eu acredito que vai ser o formato definitivo Porque, mano, você não tem noção do que isso vai fazer com a sua trade Isso vai mudar completamente a sua trade a partir de agora Por quê? O que você está vendo aí no fundo é um PDF que eu elaborei com muita calma e com muita cautela Analisando todo o mercado agora Comecei ali por volta das 8 horas, né? Já são 8h40 Então, nesse período aí, eu fiz uma análise completa do mercado e coloquei tudo nesse PDF E a melhor notícia é que assim que terminar o vídeo Se, é claro, nós alcançarmos aí as nossas metas Você poderá baixar esse PDF Eu vou deixar o PDF lá no grupo do WhatsApp também, beleza? Olha só, então eu clico aqui A gente passa de tela do PDF Muito legal, né? Metas e objetivos pra esse vídeo Você que está começando a fazer trade agora Ou você que está perdido Ou você que deseja uma orientação Você vai fazer o seguinte Você vai lá nos comentários desse vídeo Pausa o vídeo rapidamente E coloca assim Lázaro, eu tenho tantas coins O que eu devo fazer? Porque aí eu vou responder o comentário Dizendo qual a melhor trade pra você Baseando-se aí em quantas coins você tem, beleza? Temos a meta de 100 likes nesse vídeo Que é menos de 50% Se a gente comparar o vídeo de ontem Já estava com mais de 200 visualizações na parte da tarde E aí você precisa assistir até o final, mano Por quê? Porque tudo que eu vou passar pra você aqui Tem um sentido cronológico Então se você ou ficar pulando o vídeo Ou sair do vídeo Você nunca vai entender como essa parada do trade funciona E olha que eu tenho algumas observações Muito interessantes pra fazer aqui E separei elas pontualmente dentro desse PDF, beleza? E aí se nós seguimos, conseguimos aí os 100 likes E fazer com que você assista até o final Eu libero pra baixar, beleza? Você possivelmente só vai conseguir Só vai conseguir acessar o link pra download através do nosso grupo do WhatsApp Não sei se tem mais vaga Vai lá nos comentários e também na descrição do vídeo E vê se tem vaga para o nosso grupo do WhatsApp, beleza? Praticamente já tá lotado o grupo do WhatsApp Por isso que tem essa observação aí E uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês É o link da Academia Castelo Talvez você conheça, talvez não Mas mano, a Academia Castelo Ela mudou completamente a minha gameplay Essa semana que passou Eu ganhei de um cara Que o cara é muito brabo E mano, no jogo normal Disputando campeonatos aqui de Minas Gerais Eu nunca tinha ganhado desse cara Na verdade eu sempre passava uma vergonha cabulosa E mano, nós fizemos dois jogos pelo campeonato E um jogo eu empatei no 1x1 E o outro eu ganhei, se não me engano, 3x1 ou 2x1 Um negócio assim E mano, eu fui o único, o único do campeonato Que conseguiu tirar pontos desse cara Seja através do empate, seja através da vitória Então assim, a Academia Castelo ajudou demais Pra que a gente conquistasse esse resultado E eu fico muito feliz em ver a nossa evolução Dentro da gameplay, beleza? Corre lá, link na descrição e também nos comentários Bora lá! Recatulando o que aconteceu ontem Tivemos aí o fim de vários DMEs Isso fez com que o mercado caísse drasticamente Foi uma loucura E rapaziada, eu não prestei atenção nesse detalhe Eu vou até colocar dentro desse PDF Essa observação pra gente sempre ficar atento Aos DMEs que estão terminando Pode crer Tivemos aí o lançamento do DME do James Tavarnier DME de grandes confrontos DME de grandes confrontos importantíssimo Que eu vou mostrar pra você E o do Tavarnier também importantíssimo Tivemos os DMEs de liga Confesso que não analisei esse mercado E tivemos o Player of the Month do Iago Aspas Vou passar aqui rapidamente E aí, por que eu preciso abrir um parênteses Pra falar ali dos grandes confrontos E do DME do James Tavarnier Jogadores do Borussia, mano Extremamente altos Altíssimos E jogadores ingleses 82 mais também em alta Deixa eu mostrar pra você rapidamente aqui Que estamos aqui no Futebim Eu faço o que aqui? Eu venho no filtro Coloco aqui Nacionalidade Nacionalidade popular Eu coloco aqui Não, popular Inglês Aí eu coloco aqui Overall 82 Vou colocar aqui até 85, tá? Até 85 Ah, tá Vou colocar aqui ouro raro também, tá? Então, beleza Vamos lá Então, olha só O mais barato É o Pope Custando 3.4 Tá? Aí depois a gente tem o Magri Que a gente até já falou sobre ele Que subiu pra caralho O Ambi Saka O Tripper O Gomes, né? Já era de se esperar A alta E é isso Cartas Como por exemplo Deleale, Magri E Pop Não era pra estar nesse preço Subiram por causa do nosso queridíssimo Tavernier E aí A gente vem aqui Analisando uma outra situação Que é a seguinte Eu acho que essa situação Ela é mais crítica ainda Porque Clubes Vamos lá Clubes Vou colocar aqui Dortmund Que aí só tem esse Dortmund Mano, olha isso Vou colocar aqui Pelos mais baratos Pelos mais baratos Olha só Uma cartinha bronze Do Borussia Dortmund Tá custando 6k A minha dúvida é E aí eu deixei pra analisar junto com vocês A minha dúvida é Essa porra subiu Por causa do DME Dos grandes confrontos Mas essa porra subiu Porque tinha que subir mesmo É Vamos lá Cartinha prata E tal, tal, tal Tal, 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 tal Beleza Cadê o maluco? O Zangadou Zangadou O Zangadou bateu ontem 8k, mano 8k eu mostrei pra vocês Então assim Um preço absurdo Vamos tirar essa dúvida aqui Olha só O maluco tava ali, mano 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 Olha isso, mano 500 coins, viado 500 coins Eles passou de 500 coins Pra 1800 coins, cara 1800 coins E agora tá aí Nesse precítio Maravilhoso Que a gente tá vendo aí Tá, tá É Isso abre, rapaziada Uma hipótese Pra gente lançar Uma estratégia Para grandes confrontos Fique atento A novidades Tá É o Ritz O Ritz O Ritz saiu De 600 coins, mano Caralho Olha isso Que absurdo, mano O Zangadou O Zangadou O Zangadou 1.400 coins Bateu 8k Ontem, né Vamos ver se Se capturou Aqui Não, mano O FUTBIN Nem capturou É importante A gente ficar Atento a isso Rapaziada Porque o FUTBIN É É É meio Tipo assim É meio estranho Porque tem muitas Coisas que ele não Capta Então Tem muitas Coisas que eu Tô percebendo Agora Por causa Dessa análise Diária Que a gente faz No mercado Antes Eu não percebia Então É importante A gente ficar Atento a isso Porra É isso Bora voltar Aqui Para o nosso PDF E Cara Isso abre Precedentes Para que a gente Chegue ali Na quinta-feira Com uma estratégia Muito melhor Para grandes Confrontos Beleza Isso vai acontecer Frequentemente Não Não vai Mas aí O que você faz Você se prepara Para esses Acontecimentos Beleza Vamos lá Então o mercado Caiu bastante Acho que Não vou ter ali Muita coisa Para mostrar Para vocês Mas o mercado Caiu bastante Por causa Desses DMEs Foi Acho que dá Para mostrar Aqui Questão aqui De De mercado Esse daqui Foi uma subida Mas é por hora Por dia Vamos ver Por dia Aqui Olha isso Então Começou ali Isso A gente está Falando de hoje Onde já Subiu Bastante Se a gente Pegar O de ontem Mano Absurdo Absurda A queda Está vendo Aqui Já subiu Mostrando lá em cima Uma alta De 8% Então Basicamente É isso Vou colocar Esse gráfico Aqui também Dentro do PDF Depois que a gente Terminar Então Ontem Caiu E hoje Em termos De conteúdo Hoje O que Que nós Tivemos Ontem Vazou os códigos Eu mostrei Para vocês Tivemos Hoje 8-2 Mais Defender E aí Você vai Receber Um defensor Cuidado Que pode vir Goleiro Atacante 8-2 Mais Upgrade 8-2 Meio Campista Mais 8-2 Mais Meio Campista Esses DMEs Estão Extremamente Baratos Para fazer O único Que pede Ouro Raro É o de Atacante E os outros Nem sequer Pedem Ouro Pedem Ali Acho que é 4 Ouro No máximo E o restante Pode Até Ser Bronze Além Disso Hoje Também Saiu Novos DMEs De Ico Então Temos JJ Ocoxa Fábio Cannavaro E Roberto Carlos Cara Não são Cartas Que eu Particularmente Estou Apaixonado Por elas Também Não são Cartas Endgame Acho Que teremos Muitas Cartas Melhores E eu Prefiro Poupar As minhas Coins Basicamente É isso Tandência Mercadológica Como a gente Costuma dizer Os Ouro Raro Teram Uma Boa Subida Não Subiram Tanto Assim Quanto Eu Gostaria Ou Como Nós Gostaríamos Devido Ao Fato Daqueles DMEs De upgrade Serem Muito Fácil De serem Feitos Então Assim Não Sei Como Que a EA Vai Lidar Com Isso Não Sei Se Ela Tem Uma Outra Arma Uma Outra Carta Na Manga Eu Ainda Acredito Que Os DMEs De Melhoria De Liga Virão Se Não Vier DME De Melhoria De Liga Vai Vier Algum DME De Melhoria Porque Isso Não Segura O Preço De Nada Esses 8.2 Upgrade Não Segura O Preço De Nada Foi Um Ótimo DME Foi Um Ótimo Conteúdo Não Se Discute Muito Bom Mas Não Segura O Preço Do Mercado Por Isso Durante Os Tots A EA Vai Ter Que Rebolar Bom Vamos Abrir Um Parênteses Aqui Para A gente Voltar Lá No Futibim E Analisar Aqueles Elencos Que A gente Tanto Gosta Acho Que É Uma Ótima Oportunidade Para Falarmos Aí E A gente Separa Algumas Cartas Que Achemos Interessantes Ouro Não Raro É Sempre De Lei Principalmente Agora Que Já Tem Um Tempo Que Esses DME Saíram Acho Que É Uma Boa Janela Para Você Fazer Os Seus Investimentos Aqui No Vídeo Aqui No Canal Eu Vou Deixar Nos Cards Aí Em Cima E Lá Nos Comentários Lá Na Descrição Também O Link Para Te Ensinar Como Fazer Trade Com Cartas Ouro Não Raro Beleza É O Melhor E Mais Completo Tutorial Ensinando A Galera A Fazer Trade Com Cartas Ouro Não Raro Corre Abrir Todos Aqui E Aí A Gente Analisa Um Por Um Pode Crer Tá Vamos Lá Ouro Ouro Não Raro Primeiro Vamos Lá Temos Aqui O Ierai 1500 Inigo Martínez 1600 Urugani 1900 São Cartas Que Tiveram Uma Queda Se Compararmos A Os Outros Dias Diop Caldara E Gabriel Também Tiveram Uma Na Verdade O Gabriel Subiu Por Causa Dos Grandes Confrontos Da Premier League O Mi Também É Uma Carta Que Permaneceu Ali No Preço Um Pouquinho Mais Alto Ele Que Estava Em PECS E Até Quarta Ou Melhor Ele Que Não Estava Em PECS Até Quarta Feira Voltou Para Os PECS Porém Não Caiu Tanto De Preço Por Causa Dessa Observação Dos Grandes Confrontos Que Envolve Times Da Premier League Pode Crer O Zangadou Falar O que Dessa Carta Inacreditável Extraordinária Incrível Exuberante Sensacional A Valorização Dessa Carta O Iso Iso Apesar De Não Estar Em Pacotes Né Tá Aí 1400 Coins Essa Lenda Aí Mano O Álvaro 1200 E O Nair Nunes É Eu Não Aconselho Que Você Foque Nessas Cartas Especificamente Eu Prefiro Que Você Assista O Vídeo Que Ensina A Fazer Trade Massivo E Foque Naqueles Filtros Eu Acho Melhor Tá Uma Observação Importante Rapaziada Amanhã É Que Dia Amanhã Sábado Galera Jogando Pra Caralho FIFA Depois Da Manhã É Domingo A Galera Jogando Ainda Mais O FIFA Fazendo DM E Mandando Novos Conteúdos A Tendência De Ouro Não Raro É O Que É De Subir Bastante Da Aquela Valorizada Por Isso Eu Foco Tanto No Trade Massivo Com Ouro Não Raro Tá Quer Do Ouro Não Raro Beleza Vamos Lá Próximo Aqui Ouro Raro Até 82 Tem Aqui O Albiol Mano Não Sei Por Que Essa Carta Não É Ouro Raro Até Hoje Não Consegui Entender Por Que Essa Carta Não É Ouro Raro Mas Vamos Lá Conder 1600 Coins Estava Por 1400 Boateng Boateng É Uma Carta Que Eu Investi Lá Na Minha Conta Secundária Então Vou Ficar De Olho Comprei Por 2.000 Coins Está Passando Agora Por 2.400 Opa Bartra 1.400 Não Investi Nada Nele Gabriel Paulista Mais Cedo Estava 1.900 Porém Ontem Estava 1.300 Então Isso Para Minha Já É Um Alívio Absurdo Porque Eu Investi Muita Grana Nesse Maluco Aqui Nátil Fernandes Comprei Alguns Por 1.500 Coins Também Secundária 1.600 Bom Pelo menos Aqui Prejuízo Eu Não Tomo Zumar 1.800 O Rudiger Rude Que deu Uma Subida Boa Estava 2.400 Passou Para 3 Maguire Maguire Passou De 4.300 Para 4.500 O Raul Caiu Caiu Ou Subiu Raul Subiu Subiu Um Pouquinho De Ontem O KPMB Continua 3.500 E O Hermoso Estava 1.800 Mais Percebe Por que É Importante Você Analisar O Mercado Constantemente Porra Praticamente Eu Decoro O Preço Das Cartas Então Vou Saber Se É Um Bom Momento Se É Um Momento Ruim Para A gente Poder Investir Tá Aqui João Moutinho Acerve Marcelo De Vrij Felipe Um Titi Romanoli Grimaldo Cancelo Caleron São Cartas Que Praticamente Ficaram Quase Que No Mesmo Preço Tiveram Uma Valorização Mais Uma Pequena Valorização E Aí Eu Vou Falar Dessa Carta Aqui A Carta Do Fernandinho Ontem Por Coincidência Assim Que Veio O Vídeo Teve Um Rapaz Do Grupo Do Whatsapp O Nome Dele Alex Alex Um Salve Para Você Meu Querido O Alex Me Falou Lázaro Estou Querendo Investir Estou Pensando Nenhuma Eu Não Lembro A Carta Que Ele Falou Aí Eu Falei Para Assim Mano Olha Se Aqui Aqui O O O Preço Pelo Qual O Fernandinho Foi Vendido Nas Últimas 24 Horas Acho Que Não Pega 24 Horas Não Pega A partir Das 4 Da Manhã Ontem O Fernandinho Estava Passando Por 11k 11k 10 e Meio Você Pegava No Lance Então Fernandinho Foi Vendido Por 11 750 12 13 13 Mas Isso Daqui Já É Voltando 11 Ele Passou 1 Por 11 Isso Daqui Já É Na Madrugada Ontem Deu Para Pegar Bem Mais Barato Foi O Que Eu Indiquei Para O Alex Nesse Momento Nosso Querido Fernandinho Passando Na Casa Das 14 Das 14 Mil Coins Vamos Ver Se É Lucro Da Hora Em Cima Dessa Carta Do Fernandinho É Uma Carta Muito Da Hora Para A gente Poder Ficar Atento Com Relação A Isso Beleza Agora Os 85 Rúmeus Piquet Carvajal Carvajal 25 Marquinhos 16 Thiago Silva 16 Luiz Alberto 16 O Alba 24 Alexandro 15 Parejo 20 Rodri 14 750 São Cartas Rapaziada E Eu Confesso Para Você Que Eu Tenho Um Certo Medo De Falar Para Você Investir Nelas Assim Também Como Nas 8 4 O Detalhe É Que Tipo Dificilmente O Mercado Não Vai Subir A Dificilmente O Mercado Não Vai Subir Amanhã Amanhã E Domingo Porém Eu Vou Deixar Para Falar Depois Vamos Analisar Aqui Agora Pelo Overall Para A Gente Ter Uma Noção De Como Tá Então Os 83 Subiu Ligeiramente Os 84 Permanece Ali Acho Que Mais Ou Menos Na Mesma Tabela Os 85 Deram Uma Subida Relativa Se Compararmos Com Ontem E Os 86 86 Também Tiveram Não Acho Que Os 86 Até Caiu Né Se Pegar Aqui O DG É Praticamente O Mesmo Preço Que Ontem Os Os O O Perceba Que Nem Nem O DME De 3 Icon Não É 1 Icon DME De 3 Icon Fez Com Que O Mercado Subisse Então Assim Tem Que Se Tomar Muito Cuidado Se Você Tem Coins Se Você Tem Coins Cara Se Você Tem Coins Investir No Que Essa É A Grande Questão De Gea É Uma Boa Opção Carvajal É Uma Boa Opção Enfim Tem Várias Cartas Aqui Que São Boas Opções O Grande X O Grande X Desse Jogo De Xadrez É Que Se Não Valorizar Até Domingo Mano Vai Ser Muito Complicado Então Carvajal Alba De Gea São Boas Cartas Para Você Investir Tiago Silva Entre Out Outras São Boas Cartas Para Você Investir Beleza Então Vamos Lá Aqui Eu Vou Colocar Os Links Que Eu Citei Ali Então Vou Pegar Ali Aqueles DMEs Que A Gente Colocou Lá Vou Colocar O Link Para Vocês Clicar E Ser Direcionado Para Aquela Tela Do Futibim Beleza Bom Com Base De Tudo Que Eu Falei Amanhã Com Base De Tudo Que Eu Falei O Que Tende Acontecer Amanhã Não Teremos Premiações Isso Nós Sabemos É Não Teremos Premiações De Fute Champions Division Rivals Square Battles Não Teremos Teremos Packs Promocionais Na Loja Sim Teremos Mas Incognita Absurda Teremos Ali DME Dando Pacote Aqueles DME De Desafios Não Se Sabe Não Veio Ontem Não Veio Hoje Então Cria Se Mais Uma Incógnita Para A Gente Poder Decifrar DME De Jogador Possivelmente Não Tivemos DME De Jogador Hoje DME De Garantia 84 Mais Ou 86 Mais É Uma Possibilidade Lembrando Que Ela Mande Cartas De Overall 84 85 80 Não 82 De 82 Até 84 Tende A Dar Uma Boa Subida Então Assim Faça O Seu Investimento Mano Hoje Ainda Não Deixa Para Amanhã Porque As Chances Do Mercado Subir Amanhã É Muito Maior Do Que De Cair Pode Me Cobrar Isso No Víde De Amanhã Mas As Chances São Muito Maiores De Subir Do De De Garantia Icon Médio Icon Mid A Galera No Grupo Do WhatsApp Está Perguntando Bastante Está Falando Bastante E Lembrando Que Não Não Temos Mais Nenhum DME De Garantia Icon Mid Se Vier Um DME De Garantia Icon Mid A Tendência É Que 8 5 E 8 6 Suba Bastante Tá É No DME De Garantia Icon Baby A Gente Não Teve Uma Agora Icon Mid E Icon Prime A Tendência Do Mercado Subir É Um Pouco Maior Então É Importante Que Você Esteja Preparado Beleza Bom O que Que Eu Lázaro Vou Fazer Eu Vou Segurar Os Meus Investimentos Já Mostrei Para Você O que Eu Investi E Vou Continuar Fazendo O Nosso Querido Trade Massivo Que É Aquele Que Sempre Dá Bom Então Essas Foram As Seja Até Por Causa Da É Isso Mesmo Tem Carta Da Liga Da Turquia Eu Estou Vendo Carta Da Liga Da Turquia Ali Acredito Que Seja Por Causa Que A Conseguiu Vender Essas Cartas E Outras Mais Que A Tinha Listado Essa É A Minha Conta Secundária Vou Começar A Trabalhar Nessa Conta E Eu Pretendo Abrir Mais Outras Duas Contas Para A Gente Poder Ficar Com 4 Por Que Porque Nenhuma Conta Eu Posso Fazer Um Trade Massivo Na Outra Conta Eu Posso Fazer Um Trade Com 82 Na Outra Conta Eu Posso Fazer Um Trade Com 84 Na Outra Conta Eu Posso Fazer O Trade Que Eu Quiser Sem Correr Nenhum Risco Sem Correr O Risco De 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 Perder E Aí Qual Que É A Coisa Bacana Juntando Bastante Coins Nessas Quatro Contas Porra Eu Consigo Brincar Né Fazer Jogar WL Enfim E Eu Também Consigo Fazer Uma Coisa Muito Especial Que Comentários Lázaro Grava Um Vídeo Ensinando Me Ensinando A Ganhar Dinheiro No FIFA A Ganhar Dinheiro Vendendo Coins Que Aí A Gente Grava Esse Vídeo Muito Especial Beleza Mas Eu Só Vou Gravar Mesmo Se Tiver Bastante Comentários Pulando Aqui No Slide Para Quem Ainda Tem Coins Para Investir Pelo Amor De Deus Os Tots Já Estão Praticamente Na Porta Próxima Semana A Tendência É Que Eles Comecem Ali A Soltar Os Tots Na Terça Entre Segunda E Terça Feira Porque Eles Vão Soltar Primeiro Defensores Depois Meio Campistas Depois Atacante Aí Pode Ser Que Na Quinta Feira Eles Soltem Aquele Aquela Acho Que É O Da Galera Acho Que Tem Um Tote Da Galera Não Tem Assim Um Negócio E Pacote Então Vamos Ficar Atento Com Relação A Isso Da Janela Para Vendas Até Domingo Se Você Não Vendeu Até Domingo Chances São Que Você Vai Beber Barro Cuidado Com Isso Da Beleza Trades Que Eu Indico O Trade Massivo Com O Não Raro Que Inclusive Eu Vou Deixar O Link Acho Que Eu Já Falei Dez Vezes Lá Nos Cards E Também Na Descrição Para Você Acompanhar E Basicamente É É Isso O Nosso Slide Acabou Aqui Esqueci De Colocar O Final Para A Gente Poder É Saber Que Acabou O Slide Também Ou Youtube Burro É Inteligente Não Esse Menino Mas Rapaziada É Isso Vou Pegar Esse PDF Agora Vou Colocar Ele Aqui No Nosso Querido Google Drive E Se Atingirmos As Metas Desse Vídeo Eu Vou Disponibilizar O Link Para Download Para Rapaziada Vou Ficando Por Aqui Até Nosso Próximo Vídeo Um 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 Um